Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todos e todas. Anuncio sessão ordinária do dia 16 de novembro de 23, redação final, projeto de lei número 279 de 23, de autoridade do deputado Dionísio Lins, que considera como patrimônio material para fim de preservação cultural a passarela do Samba Avenida Intendente Magalhães, do bairro de Madureira, Campinho. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que permaneçam como estão, aprovado, vai a autógrafo. Anuncio regime de urgência em discussão única, projeto de lei número 2372 de 23, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio histórico, cultural, turístico e material do Estado do Rio de Janeiro, o Caminho Niemeyer, pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, Turismo, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, deputado doutor Serginho, deputado Fred Pacheco, deputado Filipinho Raves, Guilherme Della Aroli, deputado Verônica Lima, Vinícius Cosolino, deputado Rosenberg Reis, deputado Carlinhos BNH, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Senhora é suplente. Senhora é suplente? Não, senhora é presidente. É suplente que eu sou a senhora minha. Vai dar o parecer o terceiro suplente da CCJ. Isto quer dizer, na minha frente tem mais nove. Senhora é suplente que eu tenho dúvidas do título que desejava dar a deputada Verônica, porque ela declara como patrimônio histórico, cultural, turístico e imaterial do Estado de Rio de Janeiro. Deputada Renata talvez possa esclarecer em nome dela. O caminho Niemeyer. O caminho Niemeyer é um percurso em Niterói. Eu não sei se ela quer realmente que seja imaterial ou material. Eu fiquei na dúvida. Eu cheguei a emendá-la para só tirar a dúvida aqui em plenário. Mas ela está chegando, eu vou perguntar a ela. Deputada Verônica Lima, acabei de falar em vossa excelência. Não, deixa eu sei ler primeiro. Eu estou querendo saber de vossa excelência, que eu fiquei na dúvida, se a intenção de vossa excelência é que seja patrimônio material ou imaterial. Só a dúvida. É imaterial. O caminho Niemeyer é um ponto turístico e cultural muito importante da cidade de Niterói, obras do Oscar Niemeyer. Toda a orla da cidade de Niterói possui vários equipamentos, como teatro, o Museu Nacional do Cinema, que está sendo construído lá, o MAC, Museu de Arte Contemporânea, que é uma obra belíssima, um ponto turístico muito importante, o mais importante, é o cartão postal da cidade de Niterói. Então, por isso que a gente colocou patrimônio histórico, cultural, turístico e imaterial. Eu agradeço, sua excelência. Eu conheço o caminho e a importância que tem para Niterói. Niterói, mas entendia eu que poderia ter sido um erro de digitação. Assim posto, o parecer pela CCJ é pela juridicidade com emenda. A emenda é aditiva, criando um novo artigo. A presente declaração não impedirá a realização de obras, as reformas, as enfeitorias e outras intervenções nas dependências do caminho, e não do imóvel, do caminho. Então, é o parecer, senhora presidente. Com funcionário, com emenda, e desde já, feito o esclarecimento, estou retirando a minha emenda. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada. Pela Comissão de Cultura, deputado Tiago Galhaço, que é deputada da Verônica Não Pode, que é autora. Deputada Dani Monteiro. Senhora presidenta, pela Comissão de Cultura, no mérito, obviamente, qualquer ampliação do patrimônio histórico e cultural, é devido, então, portanto, o parecer é favorável. Salutar a discussão feita na CCJ da forma, se é imaterial ou imaterial, mas pela Comissão de Cultura, no mérito, favorável. Pela Comissão de Turismo, o deputado Júlio Rocha. Deputada Célia Jordão. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos e a todas. Acompanho o parecer da CCJ. Obrigada, deputada Célia. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Renato Machado, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Munir Neto. A presidência designa a Relatoria Especial, o nobre deputado Luiz Paulo. Qual é a comissão, senhora presidenta? A Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. A DOC, que a senhora está me... A senhora está me nomeando, a DOC? Nomeando. Muito obrigado pela sua cortesia, senhora presidente. No mérito, o parecer é favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação para ser da Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, mandem-se como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, mandem-se como estão. Aprovado. Vai a redação final. Declaração de voto, presidenta. Só para parabenizar a propositura da nobilíssima deputada Verônica Lima, que torna patrimônio histórico e cultural o caminho Niemeyer e, de certa maneira, traz à luz a necessidade que todas e todos nós temos de reconhecer não só a importância daquele espaço, mas também da figura que lhe nomeia, que é o arquiteto Niemeyer, um dos maiores arquitetos mundiais, responsável pelos projetos de modernização do traçado arquitetônico do Brasil e que tem a sua obra espalhada por todo o país e também com representações fora do nosso Brasil e que foi um grande comunista, que deu contribuições muito importantes para o Partido Comunista do Brasil, na época, a PCB, e que a vida inteira lutou pela democratização da cultura, contra o Estado autoritário, valorizando o Estado democrático de direitos. Então, parabéns, Verônica Lima. Anuncio. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 237... Desculpa, posso só fazer uma declaração de voto, muito rapidamente? Pois não, deputada Verônica, o seu projeto 2372. É, o projeto anterior. Primeiro, agradecer a todos os colegas pelos pareceres que foram proferidos. Dizer que, de fato, o Caminho Niemeyer é um orgulho para todo niteroense, para toda niteroense. Nós fomos brindados com a arquitetura desse, que é um símbolo da arquitetura nacional, da cultura nacional, que é o Oscar Niemeyer. E, ao longo do Caminho Niemeyer, nós temos várias obras arquitetônicas durante o caminho. Nós temos o Teatro Municipal de Niterói, na frente da Baía de Guanabara, um anfiteatro enorme, que é utilizado pela população da nossa cidade. Nós temos o Museu de Arte Contemporânea, o MAC. Nós temos as instalações do Museu Nacional de Cinema, que a obra ainda está em construção. Nós temos as barcas Charitas, Rio de Janeiro. São todas construções do Oscar Niemeyer. A mais importante e simbólica, que virou o cartão postal da cidade de Niterói, que é o MAC. Então, agora, no próximo dia 22, Niterói está fazendo 450 anos de existência. E vai ser muito importante o que a gente está fazendo aqui, porque vai somar a iniciativa da Assembleia às comemorações oficiais dos 450 anos da cidade de Niterói. Anuncio regime de urgência e discussão única projeto de lei número 2374 de 23, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio histórico, cultural, turístico, gastronômico e imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o mercado municipal de Niterói, pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, cultura, de turismo, assuntos municipais e desenvolvimento regional. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, deputado doutor Serginho, deputado Fred Pacheco, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Deputada Verônica Lima, a mesma arguição é imaterial que a vossa excelência deseja? Imaterial. Então, senhora presidente, aparecer pela constitucionalidade da matéria, também retirando a emenda, mas a constitucionalidade com uma emenda aditiva. A primeira, emenda aditiva, a presente declaração não impedirá a realização de obras, reformas, benfeitorias e outras intervenções nas dependências do imóvel. A presente declaração não impedirá a realização de obras, reformas, benfeitorias e outras intervenções nas dependências do imóvel. E a segunda, emenda, o poder executivo, através de seus órgãos competentes, poderá, em vez das deverá, apoiar as iniciativas que visem a valorização e divulgação deste bem imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Se vossa excelência me permite... Claro que permito. É patrimônio imaterial. O fato de a gente estar colocando como patrimônio imaterial, cultural, turístico, gastronômico, está ali claramente o imaterial, já está deixando absolutamente claro que a nossa pretensão não é legislar sobre a questão arquitetônica. Inclusive, o mercado sofreu uma intervenção recentemente, foi reinaugurado. Então, o imaterial, no entendimento, por exemplo, da CCJ, já deixa absolutamente claro que não se pretende intervir na questão arquitetônica, do tombamento do espaço físico. O que a gente está falando aqui é sobre a questão do imaterial, do intangível. Deputada Verônica Lima. Sabe, vossa excelência, que eu sou o humilde terceiro suplente da CCJ e assisto 95% das reuniões. A súmula da CCJ exatamente orienta que, tanto no material quanto no imaterial, para que não paire dúvida nenhuma e as obras de reforma e etc., etc., não sejam impeditivas, para não haver deterioração do bem tombado materialmente ou imaterial. Bom, eu fiz o apelo para não ter emenda, mas está tudo certo. Retirou? Não, eu retirei as minhas emendas. Ok, eu agradeço a vossa excelência. Deputada Verônica Lima. Não, é só para ela entender. Na CCJ, eu não estou lendo, não estou dando o meu parecer. Eu estou dando o parecer que a CCJ produziu. Está ótimo. Como eu fiz emendas de plenário para transformar em material, já que a vossa excelência aqui é imaterial, eu estou retirando as emendas. Agradeço a vossa excelência. Pela Comissão de Cultura, deputado... Deputada Dani Balbi. Parabenizando mais uma vez a deputada pela propositura parecer favorável. Pela Comissão de Turismo, deputado Júlio Rocha. Deputada Célia Jordão. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação as emendas da CCJ. Se fosse que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Em votação, o projeto está sim emendado. Se fosse que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Vai a redação final. Deputada Verônica, autora da proposta. Só para a declaração de voto, senhora presidente. Senhora presidente, o mercado municipal de Niterói foi fundado em 1938 e acabou fechando suas portas em 1976. Esse mercado é um mercado histórico, com uma referência gastronômica, cultural da cidade de Niterói. E a atual gestão da prefeitura de Niterói fez uma parceria, uma PPP, uma parceria público-privada, onde todo o espaço do mercado municipal foi revitalizado, gerou, de maneira direta, centenas de empregos diretos na cidade de Niterói, com dezenas de lojas que abriram no espaço do atual mercado público da cidade de Niterói. É um orgulho para a cidade de Niterói. E esse prédio é uma construção ar-nouveau, como eu já falei aqui, da década de 30, que é tombado na cidade de Niterói e que teve todo um arranjo para que a obra acontecesse, mas que fosse preservada. Essa fachada em estilo ar-nouveau que hoje está aberto lá para todos aqueles que quiserem visitar, com centenas de lojas que servem àqueles e àquelas que gostam da boa comida e da boa bebida. Então, quero agradecer aos colegas deputados que, a partir de agora, é patrimônio histórico, cultural, turístico, gastronômico e material da cidade de Niterói. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei nº 6453A, de autoria da deputada Tia Ju, que declara patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Caprichosos de Pilares. Em discussão. Para discutir, deputada Dani Balbi. Presidenta, parabéns pela proposição. Eu sou uma filha da comunidade do entorno, cresci assistindo aos sambas, às escolhas do samba-enredo que representariam a Caprichosos de Pilares. Então, é uma comunidade, inclusive, de Pilares, Engenho da Rainha e Adjacências, que vivem muito, respiram muito, daquela quadra, das manifestações culturais, artísticas que ali se desenvolvem, e também dos trabalhos sociais que aquela quadra presta à comunidade. Parabéns, presidenta, deputada Tia Ju. Está presente aqui o presidente do Conselho Fiscal, que está acompanhando a votação, e o Alexandre Família, que é morador ali da Redondeza. E é como você, né, você falou, deputada Dani Balbi, o serviço social e comunitário que essa quadra, essa escola de samba, presta à população ali, inclusive, inclusive às igrejas, tá? Porque sempre faz trabalho social, abre a quadra para as igrejas evangélicas. Então, a gente é muito grato por essa solidariedade, esse braço que as escolas de samba têm dado também às nossas igrejas o apoio com espaço para que os trabalhos sociais sejam feitos. Obrigada e parabéns a vocês. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei 4432 de 2018, de autoria da deputada Zaidan, que dispõe sobre a inclusão de doadores regulares de sangue no grupo de risco ou grupo prioritário para receber gratuitamente vacinas oferecidas em campanhas no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei nº 1375, de 2019, de autoria do deputado Marcelo Dino, que fica criado pelo Poder Executivo no âmbito dos estabelecimentos de ensino público e privado, o cartão de saúde digital e das outras providências, pareceres às comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emenda de saúde favorável, com emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de educação favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha, Marta Rocha e Andrezinho Siciliano. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de lei número 4468, de 2021, de autoria da deputada Marta Rocha, que declara patrimônio histórico, cultural, imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o legado de Darcy Ribeiro, pareceres às comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e cultura favorável. Relatórias, deputadas Verônica Lima e Dani Balbi. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, volta em segunda. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 382, de 23, de autoria do deputado Guilherme Della Orden, que concede o prêmio Andanelli da Saúde ao senhor Edio Jassi Jandri Mataruna, secretário municipal de saúde do município de Itaboraí, pareceres às comissões de normas internas e proposições externas favoráveis. relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Deputado Yuri. Boa tarde, deputada Tia Ju, abstenção por parte da bancada do PSOL. Anuncio, indicação legislativa número 129, de 23, de autoria do deputado Alain Lopes, que solicita o excelentíssimo governador do Estado, Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a jornada de trabalho do espetor escolar no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, parecer da comissão de indicação legislativa, pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão. Para discutir, deputado Alain Lopes, o autor da proposta. Em primeiro lugar, queria agradecer as inspetoras que estão aqui sentadas assistindo a sessão plenária e pedir a sensibilidade do governador Cláudio Castro que possa fazer essa reparação histórica, corrigindo essa injustiça de uma das categorias que em todo o Brasil é valorizada, infelizmente no Rio de Janeiro, é uma categoria desvalorizada há muitos anos. Então, quero contar com a sensibilidade do governador, que, infelizmente, tivemos aqui transformada em indicação simples, mas entendo também que, embora fosse indicação legislativa, não faria a menor diferença caso haja boa vontade do governador em sancionar. Muito obrigado, presidente. Senhora presidente, questão de ordem. Pois não, deputado. Quando o projeto passa na comissão de indicação legislativa, eu acho que, inicialmente, viu, deputado Marquinho, quando o projeto vem da indicação legislativa, eu acho que, primeiro, a gente devia apreciar o parecer, para depois apreciar o mérito. Porque eu divirjo do parecer. O projeto de lei, no meu entendimento, está correto. É a transformação em indicação legislativa mesmo. Por quê? Porque trata-se de um cargo, inspetor escolar, e vai transformar a jornada de trabalho. Isso não é o alvitre do governador fazê-lo por decreto. Obrigatoriamente, a iniciativa é dele, mas cabe uma mensagem, sim. Então, eu queria assinalar que eu estou divergindo, não sei como a senhora vai, do parecer da comissão de indicação legislativa, e votando pela transformação em indicação legislativa, e não simples. Para discutir, senhora presidente. Para discutir, deputado Renato. Vinícius. Vinícius, Consolino, eu faço para te provocar. Vinícius, por favor. Senhora presidente, eu concordando aqui com o deputado Luiz Paulo, a indicação legislativa, ela solicita ao governo do Estado que exerça a sua competência legislativa, daí não ser uma indicação simples, que seria a provocação do Executivo para que exercesse a sua competência administrativa. Então, nesse sentido, eu também divirjo do parecer da comissão de indicações legislativas, e aí eu já fazendo uma questão de ordem, como é que é essa votação aqui no plenário. Nós vamos rejeitar o parecer e votar a indicação legislativa. Rejeitado o parecer da comissão de indicação legislativa, em votação a indicação legislativa. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Então, aprovado, vai a publicação. Anuncio. Indicação legislativa número 133, de 2023, de autoridade do deputado Rosenberg Reis, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação da linha de ônibus com o percurso Xerém, do município de Duque de Caxias até Tingua, no município de Nova Iguaçu, para ser da comissão de indicação legislativa, para a transformação em indicação simples, relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação parecer da comissão de indicação legislativa. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Anúncio incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação e segunda discussão, redação do vencido assim emendada, projeto de lei número 577-A, de 2021, de autoria da deputada Lucinha, e Luiz Paulo, que dispõe sobre a criação do programa Guia Alimentar para a População Brasileira nas Escolas, com o intuito de promover essa publicação oficial no âmbito, no ambiente escolar, e reduzir o consumo de alimentos processados e ultraprocessados no Estado do Rio de Janeiro. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Segurança Alimentar, Saúde, Assuntos da Criança e Adolescente, do Idoso, Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional, Orçamento, Finanças e Realização Financeira e Controle às Emendas de Plenário. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, deputado Vinícius Cozolino. Senhora Presidente, prejudicada a emenda número 1 pela emenda... Não. Número 4, já apresentada em primeira discussão, portanto, já está na redação do projeto, e contrário à emenda número 2, até porque o projeto dos deputados Lucinho e Luiz Paulo é um projeto meritório e, constitucionalmente, não faz sentido nenhum retirar as instituições privadas do texto do projeto. A minha família tem escolas particulares e, mesmo assim, eu não entendo que seja algo proveitoso retirar as instituições privadas desse projeto, que é um programa de conscientização, um guia alimentar, que não vai causar nenhuma obrigação demasiada a essas instituições. Obrigado. Nós estamos colhendo os pareceres. Pela Comissão de Educação, deputado Alain Lopes. Deputado Vitor Júnior. Alain Lopes. Deputado Alain Lopes. Favorável, senhora Presidente. Pela Comissão de Segurança Alimentar, deputada Marina do MST. Deputada Valseaza. Contrário às emendas e favorável ao projeto. Pela Comissão de Saúde, deputado Tandie Vieira. Deputado Vitor Júnior. Deputada Marta Rocha. Aparecer contrário às emendas. Pela Comissão de Assuntos da Criança e Adolescente do Idoso. Deputado Munir Neto. Deputada Carla Machado. Deputado Samuel Malafaia. Que está no remoto. Para emitir parecer, deputado Samuel. Pela Comissão de Assuntos da Criança e Adolescente do Idoso. É... Para a CCJ, deputado. Presidente. Acompanhe a CCJ. Obrigada, deputado Samuel Malafaia. Obrigado a você. Um abraço. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Deputado Renato Machado. Deputado Carlos Macedo. Deputado Yuri. Contrário às emendas, Presidenta. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Deputado Vinícius Consolino. Acompanhe o parecer da CCJ, senhora Presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, o parecer da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação final. Declaração de voto. Para declaração de voto, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Senhora Presidente, fala daqui ou do púlpito? O senhor pode ficar à vontade. Então, para não perder o hábito, eu vou para o púlpito. Senhora Presidente, deputada Tia Ju. Projeto de Lei 5.077-A, de 2021, de autoria da deputada Lucinha, e tendo eu como ator coadjuvante. Primeiro, comemorar que tenhamos um projeto aprovado. Porque, nos últimos tempos, tal fato não tem ocorrido com frequência. Aliás, diria que tem ocorrido com rara frequência. Com rara frequência. Mas, esse projeto de lei já foi tema aqui de profundos debates e muitos dissabores, tanto para a deputada Lucinha, quanto para mim próprio. Porque trata de um tema importantíssimo, eu diria vital para a população brasileira, em especial para a população fluminense, no que diz respeito às nossas crianças e adolescentes, que é alimentação saudável. E todos nós sabemos que os ultraprocessados são inimigos públicos, inimigos públicos da saúde das nossas crianças que estão na escola. Apesar de já ter ouvido aqui barbaridades no plenário, deputado Vinícius Cozolino. Tipo, o senhor quer suprir o direito da minha netinha, nos seus terros, dois, três anos, de tomar refrigerantes adoçados artificialmente, de comer uma guloseima. Guloseima, eu estou fantasiando, porque já é uma palavra muito sofisticada. De tomar, comer um biscoitinho, uma bolacha sanduichada com cremes, um chocolate que vira biscoito. O senhor quer proibir isso? Como esses alimentos fossem importantes para a saúde, mas produzem grandes malefícios. Em geral, hoje, os pediatras, na rede pública ou privada, recomendam que nem açúcar as crianças provem pelo menos até os três anos de idade. Porque educa-se o paladar com muitos outros sabores, sem necessariamente criar o paladar na dependência de tudo o que é açucarado. A deputada Élica Takimoto, que está aqui em plenário, descendente do povo japonês, sabe que no Japão, por exemplo, açúcar está bem distante, bem distante. Não quer dizer que não exista, mas está bem distante. E não é à toa que a longevidade do povo japonês é muito grande, porque a base alimentar é principalmente peixes, algas, etc. Vem do mar. Bom, dito isso, o projeto de lei, ele quer criar um programa que sirva de guia alimentar para a população brasileira nas escolas, com o intuito de promover no ambiente escolar os benefícios da alimentação saudável e, com isso, os malefícios da alimentação com o ultraprocessado e, com isso, reduzir, não é abolir, não, reduzir, reduzir o consumo dos alimentos ultraprocessados. É como fosse um vovó viu a uva. E esse guia alimentar, ele já existe, produzido no Brasil. E é extremamente interessante, deputada Érica, porque ele é um guia alimentar regionalizado para aproveitar a boa comida guardando as tipicidades regionais, porque produtos, por exemplo, que são fartos no Amazonas, não são fartos no estado do Rio de Janeiro, guardando, inclusive, essas vocações naturais de boa alimentação. E esse tema, ele vai continuar a ser recorrente, porque uma das grandes causas de doenças é a diabetes, que leva à amputação de órgãos, de membros, principalmente as extremidades, muitas vezes até perna, leva à obesidade, leva ao AVC, leva ao infarto do miocárdio, enfim, a alimentação, como dizia Raul Seixas, o mal entra pela boca e, por via de consequência, muitas vezes também, na palavra, no verbo, sai também pela boca. Mas eu queria realçar que a deputada Lucinha, que eu sou parceiro nesse projeto, tem esse tema como recorrente. E ela tem toda a razão. Eu já vi aqui diversos deputados se posicionarem favorável a um tema como esse. hoje mesmo, eu já tive aqui comentários positivos em relação ao programa do Guia Alimentar. E queria dizer aos deputados que aqui estão que, em meu nome e da deputada Lucinha, agradeço a aprovação desse projeto. Mas quem agradece mesmo é a população escolar do Estado do Rio de Janeiro. São nossas crianças e os nossos adolescentes. Muito obrigado, senhora presidente. Para discutir, deputada Renata Souza. Senhora presidente, sem ser chato, já sendo, não é para discutir, é para declarar voto. Perdão, de fato, é legítima, é legítima a ponderação de vossa excelência. Não é discussão, é declaração de voto. Exatamente, senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu quero aqui parabenizar os deputados Luiz Paulo e a deputada Lucinha pela excelente propositura que agora vai para o governo e espero que sancione e vire uma lei. Afinal de contas, quando falamos dos alimentos ultraprocessados nas escolas, sejam elas públicas ou privadas, a gente está trazendo à tona um tema que é central hoje no Brasil. Hoje, só para que vocês tenham a ideia, a gente tem tratadas pelo SUS, ou seja, pelo Sistema Único de Saúde, 340 mil crianças, entre 5 e 10 anos de idade com obesidade, ou seja, esse também é um reflexo de alimentações que não tenham o seu alimento de verdade, que é como defendem as nutricionistas, colocadas no seu cotidiano, inclusive escolar. Então, esse é um debate central. Na última semana, eu pude visitar duas escolas na cidade do Rio de Janeiro com a vereadora Thais Ferreira analisando exatamente os alimentos que são servidos no âmbito das escolas públicas. E, é claro, a gente foi numa escola, no Engenho Novo, uma escola que hoje a gente pode até dizer que é referência de alimentação saudável e de verdade para as nossas crianças, e o que lá vimos pode ser facilmente replicado em outras escolas do âmbito do estado do Rio de Janeiro, mas, mais que isso, que possa vir acompanhado de um debate tão central para a saúde nutricional das nossas crianças e adolescentes. É central isso hoje, a gente sabe que a obesidade infantil tem reflexo na infância, mas também tem reflexos importantes na vida adulta. Então, esse tema é hoje central. o meu voto foi favorável entendendo a importância que devemos ter com relação à comida de verdade, mas também com o que devemos ter e hoje presidindo a frente parlamentar de combate à fome, entendendo que a alimentação nas escolas às vezes é a única alimentação que aquela criança, aquele adolescente terá durante o dia, afinal de contas, temos 10% dos famintos do Brasil exatamente no estado do Rio de Janeiro, é a gente compreender a importância de alimento de verdade, compreender também o quanto que a agricultura familiar e os pequenos agricultores precisam ser incentivados a fornecerem alimentos saudáveis para as escolas, também para os hospitais. Então, esse é um tema em voga, muito importante e traz a responsabilidade do poder público para que as nossas crianças e adolescentes tenham acesso a comida de verdade, que tenham acesso a produtos que não sejam dessa categoria que tanto fragiliza a vida das nossas crianças e adolescentes e inauguram aí uma série de problemas em especial a obesidade infantil. Então, segue aqui o nosso voto favorável e espero que o governador sancione essa lei que acabamos de aprovar. Muito obrigada, senhora presidente. declara a voto, deputada Érica. Pela ordem, presidenta. Presidenta, nos últimos dias eu tenho recebido vários relatos. Eu posso só terminar de concluir esse projeto, deputada Érica? que logo em seguida eu autorizo pela ordem só para concluir a votação desse projeto. feitas as declarações de voto em votação. Pessoas que aprovam o presidente como estão, aprovado, vai a autógrafo. Deputada Érica, uma questão de ordem. Pela ordem, rapidinho. Nos últimos dias eu tenho recebido vários relatos muito angustiantes dos moradores do norte, noroeste, fluminense, apontando falta de energia elétrica. Então é mais um caso de queda de energia de responsabilidade da Enia, ou a concessionária responsável por esse fornecimento. E segundo moradores e moradoras, essa problemática que teve início na segunda-feira até agora não foi resolvida. E para completar essa falta de energia, paralisou temporariamente as estações de tratamento de água das cidades do norte e noroeste, operadas pela SEDAI, interrompendo o abastecimento nessas regiões. Agora imagina em plena onda de calor histórica essa população que são 18 municípios ficarem sem energia elétrica e sem água. E é crucial e urgente que a Enia e o poder público resolvam imediatamente essa situação que está impactando profundamente a vida de milhares de famílias fluminenses. O meu gabinete já está acionando a concessionária e vai seguir acompanhando essa situação alarmante até que esse problema seja resolvido. Obrigada, Presidenta. Anuncio em votação e primeira discussão o projeto de lei número 995 de 23 de autoria da deputada Índia Armelal que institui o programa de defesa pessoal para mulheres vítimas de violência doméstica. Apareceres as comissões de Constituição e Justiça pela Constituição e Justiça e Defesa dos Direitos da Mulher favorável Segurança Pública e Assuntos de Polícia favorável Orçamento, Finanças e Escalização Financeira e Controle favorável Relatores Deputado Rodrigo Amorim Renata Souza Rodrigo Amorim e Carlos Macedo Pendente de pareceres as comissões de Constituição e Justiça e Defesa dos Direitos da Mulher Segurança Pública Assuntos de Polícia Orçamento, Finanças e Escalização Financeira e Controle as emendas de plenário Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça Deputado Rodrigo Amorim Deputada Verônica Lima Deputado Vinícius Cosolino Apareceram as emendas de plenário Cadê? Eu não lijo Senhora Presidente favorável as emendas número 1, 2, 3, 4 e 8 favorável com subemenda aglutinativa as emendas números 5 e 6 prejudicadas as emendas número 9 pela aprovação da emenda número 2 número 10 pela aprovação da emenda número 3 número 11 pela aprovação da emenda número 4 números 12 e número 13 pela aprovação com subemenda aglutinativa das emendas número 5 e 6 contrário a emenda número 7 Obrigado Obrigada deputado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher deputada Renata Souza Senhora Presidenta o parecer da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher é favorável as emendas de plenário importante dizer senhora presidenta que esse é um programa que vale a pena de fato as mulheres terem aí um programa de defesa pessoal das mulheres vítimas de violência doméstica mas isso não exime a obrigação do Estado de garantir e assegurar a segurança das nossas mulheres com instituições públicas senhora presidenta é fundamental a gente tem discutido aqui o orçamento para as mulheres tem sido escasso tem sido quebrado de uma maneira absurda a gente viu que no orçamento do próximo ano a gente tem perda aí de pelo menos 80% do orçamento destinado a política para as mulheres ou seja não adianta a gente aqui aprovar vários projetos que garantam aí a possibilidade dessas mulheres superarem um ciclo de violência doméstica se a gente não tem investimento orçamentário para garantir que essas mulheres tenham asseguradas as suas vidas então nosso parecer é favorável a todas as emendas obrigada presidenta pela comissão de segurança pública assuntos de polícia deputado Márcio Galberto deputado Felipe Soares deputado Carlinhos BNH deputado Rodrigo Amorim deputada Indi Armelau deputado Guilherme Delahore deputada Marta Rocha deputado Marcelo Dino deputado Felipe Pobel deputado Chico Machado deputado Cláudio Caiado deputado delegado Carlos Augusto deputado doutor Serginho deputado Tande a presidência designa a relatoria especial o deputado Luiz Paulo a deputada Marta é que eu chamei a deputada Marta de aí do banheiro perdão obrigada deputado Luiz Paulo deputada Marta Rocha parecer favorável pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado doutor Serginho deputado Vinícius Consolino senhora presidente com a CCJ com os pareceres emitidos em votação parecer da comissão de Constituição e Justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio inclui na ordem do dia do acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 5044 de 21 de autoria do deputado Lucinha e Luiz Paulo que dispõe sobre a criação do programa quintais verdes voltado para famílias inscritas no cadastro único para programas sociais cade único que mantenham quintais urbanos em suas moradias parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas relatou o deputado Rodrigo Amorim pendente de pareceres das comissões de segurança alimentar de saúde de agricultura pecuária e política rural agrária e pesqueira de defesa do meio ambiente economia e indústria comércio orçamento de finanças que a exerça financeira e controle para emitir parecer pela comissão de segurança alimentar deputada Marina do MST deputado Valdo Seaza acompanha a CCJ pela comissão de saúde deputado Tandes Vieira deputado doutor Deudalto parecer favorável presidente pela comissão de agricultura pecuária e política rural agrária e pesqueira deputado Valdo Seaza parecer favorável senhora presidente pela comissão de defesa do meio ambiente deputado Jorge Felipe Neto Felipinho Raves Cláudio Caiado Carlos Mink André Correia Felipe Pobel doutor Deudalto favorável presidente Pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes Boa tarde presidente parecer favorável com o substitutivo da CCJ pela comissão pela comissão de orçamento nossa amiga da comissão de orçamento de orçamento de orçamento de orçamento de orçamento do dia do projeto 2511 de 23 do deputado Chico Machado senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado a sobremesa requerimento de inclusão do dia do projeto 2509 de 23 do deputado Chico Machado senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado a sobremesa o pedido de inclusão do dia do projeto 2510 de 23 do deputado Chico Machado senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado a sobremesa requerimento de inclusão do dia do projeto 4.312 de 18 do deputado Átila Nunes senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado a sobremesa pedido de inclusão do dia do projeto 4.242 de 18 do deputado Átila Nunes os senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado a sobremesa o pedido de requerimento de inclusão no dia do projeto 4.408 de 18, deputado Átila Nunes, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Há sobre a mesa o pedido de inclusão no dia do projeto de lei 4.402 de 18, deputado Átila Nunes, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Há sobre a mesa o pedido de inclusão no dia do projeto 4.448, deputado Átila Nunes, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. A sobre a mesa requer requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 5.380, de 22, deputado Atila Nunes, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. A sobre a mesa pedido de requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 5.379, de 22, deputado Atila Nunes, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. A sobre a mesa pedido de inclusão na ordem do dia do requerimento do projeto 4.315, de 18, do deputado Atila Nunes, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. A sobre a mesa pedido de inclusão na ordem do dia do projeto 3.26, de 2011, do deputado Atila Nunes, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. A sobre a mesa pedido de inclusão na ordem do dia do projeto 3.85, de 2015, de 18, do deputado Atila Nunes, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. A sobre a mesa pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5.931, deputado Fred Pacheco, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Nada mais a vida está na ordem do dia. Senhora Presidente. Antes, porém, pela ordem do deputado Anderson Moraes. Presidente, muito obrigado pela oportunidade. Como sempre, a senhora faz aqui com todos os deputados. E eu quero aqui, presidente, não vou tomar muito tempo desse microfone, mas eu quero aqui repudiar em público o que aconteceu ontem em Copacabana. Ontem, um feriado nacional, dia 15 de novembro, a proclamação da República. E ontem, mais uma vez, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, mandou a sua milícia naquele local, onde algumas pessoas estavam se manifestando com a sua bandeira do Brasil, com a sua camisa do Brasil. E a guarda municipal foi para lá, recolheu os materiais que algumas pessoas estavam vendendo, como bandeira do Brasil, como camisa do Brasil. Eu queria lembrar o prefeito, Eduardo Paes, que mais de 40% dessa cidade, infelizmente, vivem sustentando as suas famílias na informalidade. E quando existe esse tipo de feriado, assim como tem algum jogo do Flamengo, assim como tem algum jogo de qualquer outro time, é normal que as pessoas saiam de casa para vender os seus artigos relacionados àquela data. E, de forma covarde, ontem eles recolheram o material desses vendedores que lá estavam, e mais que isso, usaram a guarda municipal para, de certa forma, acabar com aquela manifestação. Que é, assim, um verdadeiro absurdo. E quero lembrar que o Eduardo Paes, ele, já como ele mesmo disse, ele é soldado do Lula, mas ele está seguindo a cartilha direitinho. E, assim, eu estou vendo que para as pessoas seguirem tranquilas aqui na capital do Rio, as pessoas precisam usar a cor vermelha, de preferência com boné do CPX. Se não estiver trabalhando, eles também gostam. Se forem pessoas que gostem de furtar ou traficar, também não tem problema, porque eles defendem. E se usar droga, então, melhor ainda. Agora, se destruir o patrimônio público, aí, está junto com o Eduardo Paes e com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, se você quiser ser perseguido aqui na capital, basta você usar as cores verde e amarela, cantar o hino nacional, se manifestar pacificamente. Se estiver trabalhando, eles odeiam. E se for um cidadão de bem. Uma verdadeira covardia, o que aconteceu ontem com os patriotas em Copacabana. Mas eu não tenho receio de falar que, em 2024, o patriotismo e os patriotas da cidade do Rio de Janeiro vão às ruas, vai ser um mar de verde e amarelo, e o nervosinho da Odebrecht vai ser arrancado daquela cadeira. Muito obrigado, presidente. Só lembrando, a V. Exª, que eu visto sempre vermelho, em homenagem à minha corporação, que eu defendo muito nesta casa, uma das corporações, que é o Corpo de Bombeiros. E a cor deles é vermelha. Em homenagem ao Corpo de Bombeiros, eu sempre estou vestida, volta e meia, de vermelho. Mas eu tenho certeza... Para não me confundirem, por favor. Mas eu tenho certeza que, embora a senhora e o Corpo de Bombeiros usem vermelho, o coração de vocês é verde e amarelo. Sempre, eternamente. Bom final de semana para a senhora, Tia Ju. Sempre verde e amarelo. Nada mais a tratar. Na hora do dia, passa o seu expediente final, com o primeiro orador escrito, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. V. Exª dispõe de 10 minutos do tempo regimental. Senhora Presidente, gostaria que o deputado Anderson Moraes permanecesse no plenário. Aliás, desde que ele me viu no dia de hoje, ele veio com a vertente provocativa ligada. E vou aceitar a provocação do mesmo. Por causa de um trecho da fala dele, que ele não tem nenhuma razão. Se nós acompanharmos o noticiário do nosso país, nos últimos quatro anos e meio, nós vamos verificar que o termo milícia teve fortemente ligado ao partido que ele defende. Ligado no sentido dos seus líderes maiores. E hoje, ele quer rotular terceiros como miliciano fossem. Senhora Presidente, estou no meu sexto mandato. E desde o primeiro, que digo e repito, talvez já tenha aqui dezenas de falas sobre esse tema, que milícia e narcotráfico são faces da mesma moeda. São todos criminosos. Mas jamais, senhora Presidente. Eu poderia afirmar aqui, porque seria eu leviano, que uma instituição pública é miliciana. A nossa Guarda Municipal, a nossa Polícia Militar, são instituições públicas dignas do maior respeito. E, evidentemente, dentro das suas estruturas, sempre tem algumas pessoas que têm desvio de conduta, mas isso tem em qualquer corporação, seja ela qual for. Mas digo aqui e reafirmo que jamais eu poderia querer fazer tal generalização de dizer que segmentos das guardas municipais, principalmente da capital, poderia ter ligações ou ser reotulada como miliciana. Dito isso, senhora Presidente, também diria mais. No dia 14 de novembro, me pronunciei aqui sobre a proclamação da República e disse e reafirmo que sou um democrata republicano. E como democrata e republicano, preservo a República no contexto da Rés Pública a defesa da coisa pública. E gostaria que os governantes, principalmente dos últimos quatro anos da União, pudessem se intitular democratas e defensores da coisa pública, por via de consequência, republicanos. Ter o verde e amarelo no coração, senhora Presidente, é dever de todo brasileiro, seja qualquer que seja a sua perspectiva ideológica. Aprendi desde a mais terra e idade, nas escolas públicas que frequentei, a respeitar o pavilhão nacional. que, aliás, está à direita de vossa excelência. Respeitar o pavilhão nacional e ter o verde e amarelo no coração, não é primazia de poucos, é primazia de todos. Então, comemorar a proclamação da República é um direito de todo cidadão brasileiro. Usar as cores do Brasil é um direito de todo cidadão brasileiro e não comandar o querendo fazer de privatizar para determinados segmentos políticos o verde e amarelo. O vermelho, senhora Presidente, é a cor do nosso sangue, é a cor que sempre simbolizou nos escudos, historicamente, inclusive na história das cores e dos clubes, o sentimento de aguerrimento, de luta, mas não é uma cor que defina também nenhuma perspectiva ideológica. É um erro achar que ser vermelho é ser de esquerda, como também é um erro crasso de achar que o verde e amarelo é da direita. Eu prezo e gosto tanto do verde quanto do amarelo, porque no pincel das cores, quando eles se fundem, eles geram o azul, que é a cor do nosso céu e uma das cores minhas preferidas. Hoje, senhora Presidente, tem jogo da seleção brasileira contra a Colômbia, lá na Colômbia. Estaremos todos, eu, estarei torcendo pelo verde e amarelo do Brasil. Esqueceu o nobre parlamentar de dizer, e eu sei que ele sabe disso, que 15 de novembro também foi o dia da fundação da nação rubro-negra, que tem como os cores o verde, desculpe, o preto e o vermelho. E a nação rubro-negra cabe, apesar da cor ser preta e vermelha, cabe todas as cores, porque é o matiz imenso desse povo brasileiro que nós tantos amamos. não é justo, no meu entendimento, tematizar a cor e rotular de milícia aqueles que a gente discorda politicamente. Vamos discordar da política e não estimulando rótulos e preconceitos. aliás, acho que o prefeito Eduardo Paz foi citado porque no inconsciente coletivo, que a gente nós devemos a descoberta de Carl Jung, inconsciente coletivo, de alguns parlamentares, mesmo sem saberem, é que no dia 14 de novembro foi aniversário do prefeito Eduardo Paz por isso ele foi aqui chamado as tertúlias parlamentares. Mas eu diria a vossa excelência que fazer política é a arte de divergir, é a arte de divergir, mas vamos advergir dos limites do bom senso, senhora presidente. Então, quis aqui ponderar sobre isso e que o nobre parlamentar é quem eu respeito pessoalmente desde que aqui chegou e não foi agora, ele chegou aqui na legislatura passada, sempre também respeitei e estou pedindo a ele só ponderação. Dito isso, senhora presidente, vou mudar de assunto. vou falar sobre os quintais verdes, uma excelência que vai fazer usar a palavra? Eu aguardo o senhor terminar. Não, 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 ele dou a parte, sem problema nenhum. Presidente, fui citado aqui pelo nobre deputado Luiz Paulo, pessoa a qual eu tenho imenso respeito, já falei para ele por diversas vezes quando eu cheguei aqui em 2019 que eu olhava assim e falava rapaz, deputado Luiz Paulo, para mim uma grande referência sem dúvida nenhuma, mas que infelizmente ao defender o prefeito Eduardo Paes ele está fazendo um período de quatro anos para cá. Talvez seja porque claro, a gente viu quatro anos a mídia tentando fazer, tentando tirar o presidente Bolsonaro da cadeira e tenho certeza que se a mídia fizesse com um de nós um dia o que fez com ele quatro anos talvez nós não tivéssemos o direito nem de ir para as ruas. Mas eu quero colocar aqui rapidinho uma fala do prefeito Eduardo Paes anteriormente a esses quatro anos 10 segundos 15 segundos aonde o prefeito ele apoia a milícia ele foi o grande incentivador da milícia no município do Rio mas antes de eu colocar a fala eu queria só dizer deputado Luiz Paulo que a forma como o prefeito está usando a guarda que eu não concordo como o senhor disse todos podem usar o verde e amarelo talvez não ontem talvez ontem tivessem pessoas ali que não sejam da corrente política da direita mas que estavam de verde e amarelo como pode ser que a grande maioria que estavam ali sejam de direita sim agora o que eu estou questionando é da polícia é da guarda municipal levar o material do pessoal embora que estava aproveitando o feriado para fazer um dinheirinho para levar um dinheirinho para casa então eu não acho justo porque eu não vejo como o senhor citou o Flamengo eu não vejo a guarda municipal e no entorno do Maracanã no dia do Flamengo e catar o material do vendedor ambulante do Flamengo eu não vejo então eu acho que o prefeito Eduardo Paes ele está fazendo um grande uma grande covardia com a instituição guarda municipal porque a maneira como ele bota eles para agir está jogando a guarda municipal que é de extrema importância para o nosso município contra a população terça-feira por exemplo eu saí daqui para ir para casa levei duas horas e meia para chegar em casa eu não vi um guarda municipal nos sinais quer dizer deviam estar fazendo outra missão para o prefeito Eduardo Paes agora Luiz Paulo aqui Jacarepaguá no Rio de Janeiro é um bairro que a tal da polícia mineira é formada por policiais por bombeiros trouxe tranquilidade para a população não são desesperados é um dos mundos mais violentos desse estado então está aqui o prefeito Eduardo Paes dizendo que a polícia mineira trouxe uma tranquilidade para o bairro de Jacarepaguá não fui eu que disse foi o prefeito Eduardo Paes muito obrigado um excelente fim de semana a todos senhora presidente concluindo eu aqui eu opino sobre o que eu vejo sobre o que eu leio e sobre o que eu ouço e quando aqui me referi ao nobre parlamentar me referi ao que eu ouço e está escrito está aqui grafado está gravado ele se referiu a guarda municipal como milícia fosse e foi sobre isso que eu discorri e disse divergências políticas temos todos nós o nosso aliado de hoje pode ser o adversário de amanhã não é deputado de hoje é da vida política não é em relação a isso que eu estou falando é tratar o adversário e as instituições com respeito devido por exemplo as milícias dominam 20% das 1.407 comunidades que são dominadas no estado do Rio de Janeiro por milicianos e narcotraficantes as milícias dominam 20% e os outros 80% são dominados pelos narcotraficantes números oficiais nem por causa disso porque nessas milícias eventualmente possa ter um policial que eu tenho autoridade e jamais o faria para se dizer que essa milícia seria do governador do estado não o faria de nenhum primeiro porque é mentira e segundo porque um parlamentar deve se pautar pelo bom senso pelo equilíbrio e pela verdade o dia que eu chegar aqui nesse microfone senhora presidente e afirmar que o governador não tem conduta ilibada eu tenho obrigação obrigação de denunciá-lo formalmente ao ministério público e quiçá se houver ambiente político entrar com pedido de impeachment como já o fiz em relação ao único governador cassado no Brasil mas eu não vou entrar pela linha por divergências políticas de rotular instituições que prestam serviços relevantes a esse país como são como é e ao nosso Rio de Janeiro como é o caso das mais diversas guardas municipais não estou com isso dizendo que na incursão x ou y a guarda municipal estava ou não com a razão porque não presenciei o fato não li no noticiário o que eu obstaculei aqui que vem acontecendo sucessivamente para uma parcela pequena desse parlamento são discursos inflamados agressivos e muitas vezes desproporcionais e é isso que eu tenho obrigação função da experiência que tenho de alertar e além do mais atuo aqui também como líder de um partido político e como líder de um partido político tenho o direito de me contrapor às falas excessivas principalmente de membros do PL que foram governo na União ou são no governo do Estado e não tem demonstrado a competência devida na gestão da coisa pública e lá na União quando estiveram não deram nenhuma demonstração nenhuma demonstração de serem democratas e muito menos ainda de serem republicanos muito obrigado senhor presidente próximo orador inscrito é o nobre deputado Yuri vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde a todos e todas em especial nossa presidenta deputada Tia Ju bom eu queria fazer o relato aqui de algumas ações que o nosso mandato popular realizou nas últimas semanas em primeiro agradecer novamente ao presidente dessa casa deputado Rodrigo Bacelar por ter aprovado e publicado a criação da frente parlamentar de prevenção às tragédias em defesa da moradia digna que nós instalamos na segunda retrasada aqui nessa casa com a presença de várias lideranças de várias comunidades das cidades do estado do Rio de Janeiro famílias resilientes dos desastres que não são naturais e que precisam cada vez mais de resposta em política pública no campo da defesa civil da moradia da justiça climática e tantas outras questões quero agradecer também a presença de todos os colegas que ali estiveram deputada Dani Monteiro deputado Flávio Serafini tiveram ali do meu lado para a gente poder fazer esse lançamento da frente parlamentar e os movimentos sociais que comporam e compuseram ou melhor e que vão estar conosco aí na organização desse plano de trabalho ali eu apresentei alguns recortes um pouco do que está norteando a ação da frente parlamentar e aí já anuncio que os primeiros movimentos que a gente tem feito são os movimentos preocupados com a chegada do verão nós estamos visitando algumas obras que estão inacabadas pelo estado do Rio de Janeiro obras que deveriam ser feitas por prefeituras ou pelo próprio governo do estado e também oficiamos aí as secretarias municipais de defesa civil e vamos oficiar a secretaria de estado de defesa civil para poder entender que nível de preparo realmente essa estrutura esses órgãos possuem quais são as cidades que tem plano de contingência para chuva para inundação para deslizamento ou para o que a gente está vivendo agora incêndios como tem acontecido na minha cidade ao longo da semana entender se essas defesas civis possuem de fato ali o maquinário necessário o número de agentes se tem voluntariado organizado e capacitado se o estado está realmente compondo com recursos está ajudando na organização dos núcleos comunitários de defesa civil se tem ferramenta para resposta tudo isso esse é o objetivo inicial desse plano de trabalho da frente enquanto a gente vai evoluindo também para a redefinição da política de moradia para outras fiscalizações e para algumas questões relativas ao tema eu reforço que a gente vive a crise urbana que encontra a crise climática e a gente não pode mais tratar como natural a gente não pode mais naturalizar e normalizar esses desastres que ano que entra ano que sai matam centenas e milhares de pessoas no estado do Rio de Janeiro no Brasil e no mundo e aí a partir disso a gente também fez uma ação muito importante aí deixo o agradecimento a companheira Verônica Lima do Partido dos Trabalhadores presidente da comissão que será instalada nessa casa comissão especial sobre as obras do PAC no Rio agradeço a ela pelo convite de ser relator dessa comissão e poder ter feito aí um movimento importante de ter oficiado os 92 municípios fazendo questionamento na semana passada se eles já tinham aderido apresentado projetos ao PAC Seleções desde o governo de transição do presidente Lula eu estive nos grupos de trabalho que estavam fazendo aquela análise da transição tive lá com meu companheiro Guilherme Boulos na parte de cidades de habitação falei da importância de ter no PAC um eixo de cidades sustentáveis um eixo de redução de risco isso foi contemplado tive no início do ano em Brasília conversei com o secretário de assuntos federativos o ex-deputado ex-presidente dessa casa André Siciliano companheiro também e fiz uma grande articulação para que a gente pudesse entender que a redução de riscos não poderia ficar fora do PAC por óbvio o governo Lula tem companheiros e companheiras militantes que também entendem do assunto e debruçaram sobre isso e a gente teve nesse edital do PAC Seleções que são mais de 60 bilhões nesse primeiro momento para as cidades requisitarem recursos nós tivemos ali a possibilidade de ter esse eixo de redução de risco prevenção à tragédia então oficiei os municípios perguntando se tinham escrito projetos se precisavam de orientações técnicas porque a frente parlamentar o nosso mandato estava disposto a fazer isso e fiz por óbvio com um olhar especial para a região serrana para a Costa Verde para a região dos lagos e para a Baixada Fluminense que são aí as áreas mais suscetíveis a esses desastres e aí mais em especial ainda para a minha cidade de Petrópolis a qual na sexta-feira que a gente oficiou o governo federal pedindo a prorrogação do prazo o prazo foi prorrogado para domingo a gente percebeu que em Petrópolis infelizmente o governo municipal tinha escrito um monte de projetos um monte não porque está longe de ser o que a gente precisa mas em torno de 15 projetos e nenhum falava de redução de risco nenhum falava de prevenção à tragédia a gente ainda cheio de cicatrizes na nossa cidade e aí eu oficiei de novo o governo municipal e no domingo eles cadastraram alguns projetos revisão do plano municipal de redução de riscos uma solução para as inundações do Rio Quitandinha que vai ser fruto de uma audiência pública aqui nessa casa que a gente já aprovou junto do deputado Renato Machado presidente da comissão de assuntos municipais a quem agradeço também pelo apoio e também algumas encostas que foram abandonadas pelo governo do estado e que a prefeitura até agora não deu solução conseguimos aí que fosse feito o cadastro desses projetos no PAC Seleções agora vou acompanhar essa articulação vou fiscalizar para a gente garantir que esses projetos sejam de fato os prioritários para a prefeitura não dá para aceitar que o governo municipal pediu no PAC Seleções quase 250 milhões para comprar frota para as empresas de ônibus quem tem que comprar frota são os empresários que lucram muito com a tarifa alta de Petrópolis que é uma das tarifas mais caras do estado do Rio de Janeiro mais de 5 reais para andar um pequeno trajeto enquanto o povo anda em carro sucateado lá no Morém a gente teve na descida da Pedro Ivo um carro que se não fosse o rodoviário garantia ali uma manobra que preservou a segurança e a vida de crianças de pessoas que estavam naquele ônibus a gente teria tido uma tragédia porque o ônibus perdeu o freio porque são empresas que não fazem a manutenção e quem tem que comprar frota não é o dinheiro do governo federal por meio da prefeitura não quem tem que comprar frota são os empresários de ônibus porque ganham muito bem para isso inclusive na tarifa na planilha que estipula o valor já tem lá também a manutenção e a compra de frota nós não temos que dar mesada para empresários de ônibus não que absurdo se fosse para induzir uma transição energética colocar ônibus elétricos fazer um envolvimento um investimento perante o desafio climático que a gente está pensar em ônibus que reduzem ali a emissão de gases tóxicos de gases poluidores aí sim a gente poderia debater uma forma das empresas de ônibus compensarem isso na tarifa compensarem compliação de linhas um debate honesto entre poder concedente e concessionária mas não foi o que aconteceu prefeitura foi lá governo municipal foi lá e escreveu um projeto para além dos 2 milhões que dá de mesada todo mês de subsídio para um serviço porco que as empresas de ônibus prestam lá em Petrópolis ainda queria botar 250 milhões para a frota que eles já deveriam estar comprando renovando então é um absurdo é um desrespeito com a população petropolitana que não aguenta mais isso e a gente vai seguir nessa luta na luta pela volta dos cobradores por conta da segurança da acessibilidade dos empregos que foram perdidos na luta contra esse aumento de tarifa abusivo ano após ano na luta contra as quebras e os atrasos e na luta contra o monopólio que no estado do Rio de Janeiro empresa de ônibus virou negócio lucrativo e da corrupção e eu não ando junto com esse pessoal com esse pessoal é na caneta da gestão sem acordinho sem negociação se não não é um transporte público é um transporte de interesses e isso eu não topo então seguindo esse trabalho que a gente tem feito de fiscalização eu quero chamar atenção especificamente aos moradores da rua nova lá na 24 de maio na cidade de Petrópolis estive lá ao longo da semana um lugar ao qual o estado disse ter investido 90 milhões no conjunto de obras da rua Tereza porque foi uma empresa só que pegou essa obra gorda entregou pela metade entregou cheia de pedra solta inclusive eu estive lá em maio denunciei isso e estou sendo processado pelo governador porque fiz o meu trabalho de fiscalização porque apontei que a obra era porca porque apontei que a obra não foi entregue apesar de constar no processo que foi entregue em 20 de maio desse ano e cobrei ao lado dos moradores que não dava para ficar assim voltei nesse conjunto de obras da rua Tereza que o governador e seus apoiadores sequer tiveram a coragem de ir lá inaugurar porque é óbvio a porcaria daquela você não pode inaugurar uma obra mal feita desrespeitosa que mantém a comunidade no risco custando 90 milhões de reais do dinheiro público voltei lá e encontrei o mesmo cenário mesmo depois do próprio governo ter se comprometido na justiça que ia mandar a empresa fazer as reparações não fez e o pior entra numa briga de empurra-empurra na qual a prefeitura fala uma briga política mesquinha que nessa eu não entro eu faço meu trabalho de fiscalização eu sou combativo eu denuncio não tenho medo de poderoso só que se for pelo bem do meu povo eu sento na mesma mesa e a gente conversa e a prefeitura não pode ficar nessa posição de dizer assim como o governo do estado não fez essa obra é uma porcaria eu não vou fazer a minha parte aí eu chego lá no final da rua nova uma galeria que a prefeitura tinha obrigação de fazer já que o estado não fez a prefeitura também não faz as famílias na dúvida se podem voltar ou não para suas casas porque já que tem uma obra lá saiu do risco ou não saiu eu não sei eu não sou geólogo eu não sou engenheiro eu não sou da defesa civil eu não sou também fora da casinha para chegar lá e falar voltem porque eu tenho amor a vida das pessoas e sou um gestor público responsável sou um representante do povo responsável então a defesa civil tinha que falar também então vamos oficiar de novo nosso mandato vai cobrar de novo para que o governo do estado obrigue a empresa a retornar e não dê o processo como encerrado para fazer as melhorias que ela recebeu para fazer e vou cobrar também da prefeitura que ela vá lá fazer a sua parte e não deixe naquela condição confortável ah, o governador não fez deixa a comunidade ver que o governador não fez porque aí depois o prefeito vem e resolve tem que resolver agora vai chover hoje vai chover amanhã e o verão nem chegou então com a vida das pessoas não se brinca renova aqui com os moradores da rua nova com o pessoal que me recebeu com as famílias que estão passando aquele perrengue que a gente vai continuar brigando não vai ter processo não vai ter ameaça não vai ser constrangimento não vai ter mentirinha não vai ser fofoquinha não vai ter disputa política que vai me tirar dessa obrigação inclusive porque é obrigação porque eu fui eleito para isso sendo assim Tia Ju para poder encerrar de fato também falo aos moradores da servidão 1118 da rua Tereza que também está nesse mesmo conjunto de obras da rua Tereza que envolve várias áreas ali que o governo do estado deveria fazer que a gente também vai cobrar fui lá no meio do mato fui lá no meio da cachoeira subi lá no meio da pedreira e identifiquei o mesmo padrão do que aconteceu na 24 de maio na rua Tereza a gente vai cobrar respostas do governo do estado e do município enquanto a gente articula esses recursos federais que são muito importantes para que as nossas cidades se tornem cada vez mais resilientes por fim mesmo reforçar aqui o pedido aos prefeitos ao governador e seu secretariado se tem escola hospital transporte público sem climatização já passou da hora deputado passou da hora de botar o ar condicionado não tem como ficar que bom que o senhor vai falar disso também não tem como ficar numa sala de aula com 40, 50 alunos que essa é a realidade em ilhas de calor que são as nossas cidades sem o ar condicionado não tem como ir para o transporte público que já é precário com a janela aberta igual uma quentinha porque o empresário de hoje não quer gastar mais porque a prefeitura não cobra não dá para estar em hospitais como eu recebi denúncia hoje com as pessoas tendo alta porque melhoraram a sua condição de saúde mas voltando para a internação porque passaram mal devido ao processo que estão vivendo ali então assim entendam o momento que o mundo vive entendam a responsabilidade de nós gestores públicos políticos classe que está aqui na administração pública de poder também dar soluções imediatas para que o povo não tenha mais problemas de saúde por conta do grande calor muito obrigado a todos e todas a gente segue trabalhando firme pelas cidades do Rio de Janeiro fiquem com Deus próximo orador escrito é o deputado Tiago Galhaço vossa excelência se dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde a todos boa tarde deputada Tia Ju minha amiga minha parceira é fácil a gente ficar aqui aqui está de boa aqui eu não quero nem ir embora eu quero ver demorar 5 minutos desligo o ar aqui 5 minutos 5 minutos eu quero ver se alguém fica aqui nesse plenário ninguém mas no ônibus do Eduardo Paes pode ficar quer dizer ônibus não micro-ondas aqui no Rio tinha micro-ônibus agora tem micro-ondas e hoje teve um episódio que quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu vou postar daqui a pouco que a mãe quebra um vidro porque um ônibus que ficou sem ar-condicionado ao invés deles tirarem de circulação não eles deixam como micro-ondas de algumas rodas sei lá quantas rodas tem ônibus nem é que tem roda ônibus do Rio de Janeiro deve ir deslizando ali enfim eu fico só abismado porque ainda é capaz dessa prefeitura cara de pau ainda cobrar a janela da mulher como depredação que ela foi salvar a vida do filho dela e eu já falei pro meu gabinete inteiro eu falei dá um jeito aí procura o que puder pra gente fazer algo oficialmente estudar medidas cabíveis pra que isso tenha uma não é possível cara é assim eu fico indignado é absurdo as coisas que acontecem assim sabe beira o ridículo quero ver se algum político volta pra casa de ônibus aqui sem ar-condicionado volta nem de ônibus que dirá que de ônibus sem ar-condicionado e eu me incluo nisso também então eu acho um absurdo a gente ver esse tipo de cena e a gente não fazer um escândalo em relação a isso e o que eu puder fazer em rede social em medidas cabíveis eu vou fazer sabe pô é muita covardia cara muita covardia fazer isso com uma com uma mulher e uma criança pô o ônibus tá sem ar-condicionado atira de circulação pô então vai lá buscar o Eduardo Paes leva ele lá pro palácio lá dele lá pro inferno também leva pega esse ônibus aí pra ver se ele aguenta ficar 10 minutos no carro alegórico fica mas enfim é indignante mesmo tô falando aqui como um eleitor aqui como qualquer cidadão normal que tem neurônio que vê um absurdo desse e fica calado e como o deputado Yuri que me antecedeu do pessoal também falou cara pela primeira vez eu vou concordar com alguém do pessoal bota ar-condicionado dentro de sala de aula pô que ponto cheguei não concordo com você em nada Yuri mas ar-condicionado dentro de sala de aula pô pelo amor de Deus mas é complicado cara assim eu tô rindo assim mas realmente é muito triste isso que acontece e agora também Yuri vale lembrar que tá chegando o feriado né porque teve manifestação pacífica de eleitores do Bolsonaro e aí a guarda lá vira um leão aí quando tem o FC porque agora tá tendo o FC sabia o FC em Copacabana briga normal só que não cobra ingresso ainda a prefeitura não tá cobrando ingresso aí os guardas são os gatinhos aquela cambada de marmanjo vagabundo que tá ali brigando na praia a Deus dará cara eu juro é vergonhoso a pessoa que ainda tem coragem de comprar passagem pra vir pro Rio de Janeiro não sei mais o que passa na cabeça dessa pessoa porque aqui realmente é um absurdo as coisas que acontecem e a gente tá vendo as coisas cada vez mais perto mais perto mais perto daqui a pouco vai ter aqui na LERJ o FC e é bizarro porque a guarda municipal pra bater em coroa né na tiazinha do zap no manifestante ali pacífico é um leão pra ir pra dentro dos marmanjos vagabundos que rouba celular faz essa taria toda que a gente já conhece perdão a gente sabe que viram um dos gatinhos é isso então minha indignação aqui em nome do meu eleitor em nome de qualquer cidadão carioca em nome de qualquer funcionário que trabalha aqui nessa casa é muito triste isso então espero poder usar minhas redes sociais usar meu mandato dar visibilidade a esses escárnios esses absurdos aí forte abraço a todos bom feriado e não vá praia é lamentável a gente ter que dizer isso para as pessoas porque o calor que está aí a praia como é o ambiente mais democrático que a gente tem na cidade é onde toda toda a população pode estar seja pobre seja rico seja branco seja coreano seja sul-africano mas infelizmente virou zona de perigo né infelizmente zona de risco e zona de perigo então se for a praia muito cuidado não havendo mais oradores inscritos a presidência declara encerrada a presente sessão desejando a todos um ótimo final de tarde não há não há mais tweester não há um ótimo final de tarde